No vídeo de hoje eu fiz uma inspeção secreta no quarto da minha namorada e não acreditei no que vi Rapaziada, a Natália acabou de sair de casa, ou seja, eu tô simplesmente sozinho na casa inteira E ultimamente ela tem trazido todas as coisas pra esse quarto aqui Que é o mesmo quarto inclusive que a Lívia já escondeu algumas coisas e que eu já fiz até um McDonald's secreto Só que eu tô achando isso tudo muito estranho, tá ligado? E como ela não tá em casa agora, ela deu uma saidinha Eu vou aproveitar pra fazer uma inspeção secreta aqui nesse quarto E descobrir por que aquela Natália tava trazendo tudo que ela tinha pra esse quarto aqui Isso é tudo muito estranho, mano Porque a desculpa que ela usou é que lá em cima no nosso quarto não tava tendo espaço pra ela guardar tudo que ela queria Sendo que tem muito espaço, tá ligado? Tem espaço de sobra, não faz sentido ela fazer isso tudo Então ela deu desculpa de que tava trazendo as roupas delas e os equipamentos de cabelo e tudo mais pra cá Inclusive, ó, já colocou um monte de coisa aqui Colocou coisas aqui também Outras coisas aqui também Então, mano, não faz sentido ela ter um quarto lá em cima e tá trazendo tudo pro quarto de baixo Deixa eu até conferir aqui dentro da cama Se ela não tá escondendo nada Eita, pelo visto, não, não tá Deixa eu abaixar de novo Deixa eu ver onde mais eu posso procurar Pera, eu nunca abri esse armário de cima, mano Será que ela tem alguma coisa aqui? Às vezes ela tá escondendo Mas pelo visto não tem nada lá dentro Ela nem vai alcançar, mano Se eu não alcanço direito, imagina ela Tá, vamos fechar isso aqui de novo E... vamos abrir aqui o guarda-roupa, né? Se bem que o guarda-roupa não vai ter muita coisa nova Eita, se bem que alguém andou dando uma arrumadinha nesse guarda-roupa E se ela arrumou o guarda-roupa, significa que ela guardou coisas aqui dentro A princípio, mano, tem algumas bolsas, né? Que eu posso até olhar o que tem dentro dessa bolsa Deixa eu ver É, dentro dessa bolsa não tem nada Tem essa outra bolsa aqui também Mas pelo visto dentro dela, mano Tem só isso aqui Que eu acho que deve ser algum tipo de perfuminho Isso aqui Que deve ser algum tipo de batom E isso aqui Que eu não faço ideia de pra que serve isso Enfim, deixa eu guardar a bolsa de novo Senão ela vai descobrir que eu tava mexendo Tem outras bolsas aqui atrás também Mas, mano, pelo visto todas elas vão ter basicamente as mesmas coisas, tá ligado? Essa aqui inclusive tá vazia Por que será que ela tá trazendo as coisas dela pra cá, mano? Não faz sentido isso pra mim, não faz sentido Olha só, tem alguns produtos de beleza aqui também Uns cremezinhos que... Sei lá, acho que isso aqui não vai ser muito útil pra ela Vou até jogar pra fora Deixa eu ver Tem outro cremezinho igual Mano, o que ela deve fazer com esse cremezinho? Ela tem vários desses, não sei porquê Enfim, deve ser útil também, não Tem umas roupas também Outras roupas aqui em cima Inclusive, olha isso aqui Tem um caderno aqui Mano, isso aqui é caderno de escola Inclusive, ele tem um tema de skate Será que a Natália na época de escola usava um caderno de skate? Ela nem anda de skate Caramba, eu lembro da minha época de escola, mano Era muito legal Caramba, é um caderno de escola mesmo Vamos ver como que a Natália fazia na escola, ó Dados pessoais Natália e Mê Soares Ela colocava umas frasezinhas também de motivação Olha só, acredite em si mesmo e tudo será possível Cada dia é uma nova oportunidade Nunca desista dos seus sonhos O sucesso é a soma de pequenos esforços repetidos diariamente Caramba, essa foi profunda, tá? Vamos ver a outra página aqui O que que tem no caderno de escola dela? Oh, horário das aulas Caramba, olha isso Esses eram os horários das aulas da Natália Ela começava pelo visto 8 horas da manhã e terminava 1 e 15 Caramba, mas tá escrito almoço Ou seja Provavelmente depois disso aqui ela ia pra outras aulas de tarde também É, enfim Vamos ver o que mais Símbolos matemáticos Todo mundo conhece esses símbolos, né? Pelo amor de Deus Tema equações Ah, não, mano Não, não, não Isso aqui é uma das aulas que mais precisava prestar atenção, mano Porque equações não são fáceis A não ser que você estude muito, né? E elas ficam fáceis Inclusive, estude, tá? Enfim, deixa eu ver o que mais aqui Formas geométricas Caramba, olha o que ela escreveu aqui embaixo Aula chata Mano, ela simplesmente tava fazendo uma aula Deve estar copiando isso aqui do quadro E escreveu que a aula era chata, entendeu? Tomara que as professoras dela não estejam assistindo esse vídeo Mas também que tem tanto tempo que ela tava na escola Que eu acho que as professoras nem devem mais lembrar dela Vamos ver o que mais É... Dever de casa Ela ia resolvendo as equações Na verdade, ela não resolveu várias, né? Olha o que ela tava fazendo ao invés de resolver as equações Brincando de jogo da velha com os amigos, mano Inclusive, aqui, ela ganhou, ó É, eu confesso que eu também brincava de jogo da velha Mas tem que fazer o para-casa, né, mano? Tem que fazer o para-casa Enfim, depois disso aqui tem aula de gráficos Sério, mano, me conta aí Algum de vocês gosta da aula de matemática? Tem gente que gosta de matemática Tem gente que gosta de geografia Tem gente que gosta de educação física Eu, particularmente, gostava muito da aula de educação física, mano Porque a gente ficava jogando bola Enfim, depois disso tudo, ela ainda escreveu aqui, ó Não entendi nada Mano Sério, a Natália, ela ficava usando isso aqui Como se fosse um diário de escola, tá ligado? Mais escola, mais... O que é isso? Não Que desenho é esse, mano? Olha isso Isso aqui é ela Tá aqui, ó Natália, tá vendo? É ela E aqui é um menino É um menino, dá pra ver Ela tentou apagar aqui, ó Mas é um menino Inclusive, qual que é o nome que tá escrito aqui em cima? Vocês tão conseguindo ler, mano? Eu não tô conseguindo ver o nome que tá escrito aqui direito Tá ligado? Então se vocês tiverem conseguindo ler Comenta aí embaixo qual nome que tá escrito Porque, sério Pelo visto, ela tentou apagar isso aqui Mas, mano Será que isso aqui era... O crush dela da escola? E, mano, por que que ela guarda isso aqui até hoje? Não Eu vou perguntar pra ela Quer saber? Eu vou arrancar essa página E vou perguntar pra ela Quando ela chegar Que história é essa Dela ficar desenhando ela De mão dada com outro cara? Porque eu não estudei na escola dela Então esse aqui Com certeza não sou eu Vamos esperar ela chegar? E eu quero ver Qual foi a explicação dela pra isso aqui Rapaziada, sério A Natália tá demorando demais, mano Olha isso Já tá escurecendo o dia lá fora E ela até agora não chegou Eu acho que essa foi a pior coisa Que eu já encontrei Numa inspeção secreta No quarto da Natália, sabia? Eu já até fiz uma outra inspeção secreta Mas eu nem lembro O que eu encontrei naquela época Tem um papel aqui, ó Que, mano, isso aqui é um lixo Por que que ela guarda um lixo No guarda-roupa, tá ligado? Mentira Mentira Olha o que que tem dentro Vocês podem até estar achando Que isso aqui é um fone normal Mas não Isso aqui, na verdade, era o meu fone Tá ligado? Tá até sujo, manchado de rosa Que parece que caiu batom nele Mas, mano Isso é um fone que eu perdi há muito tempo Que eu não tô acreditando Que a Natália tava guardando aqui Mas por que que ela tava guardando E não me entregou ele, mano? Ah, não acredito Descobri o motivo, mano Olha isso O fone tá simplesmente arrebentado Olha isso Ela deve ter estragado o fone sem querer E aí, pra eu não ver Ela foi lá, enrolou nesse papel, ó E guardou Deixou aqui escondido no guarda-roupa dela Olha isso, mano Sério Eu não tô acreditando, velho O que será que tem dentro de segurar a roupa Que, às vezes, ela pode ter escondido E eu não vi também Quer saber? Esse não era o intuito desse vídeo Mas agora eu vou começar uma especial secreta No guarda-roupa dela, mano Vou começar Porque agora que eu vi que tinha coisa minha aqui Coisa que tá estragada pelo visto Pode ser que tenha muito mais, tá? É... Deixa eu começar aqui O que é isso aqui? Parece... Olha isso Uh, é uma bala Olha o tamanho dessa bala Será que é gostosa? Ela não vai ligar se eu abrir essa bala, né? Pelo visto é um tubo Bem grande de bala Olha o tamanho dela É muito grande Tá Deixa eu focar no que interessa Tá, eu queria entender Por que que essa bala tava aqui dentro, mano Deixa eu ver o que mais tem dentro dessa cola É Tá fechada, lacrada Olha isso Tem um bilhete aqui Deixa eu ver É... Que é isso? De anônimo para Natália? Isso é um presente A Natália recebeu presente de alguém anônimo E escondeu no guarda-roupa dela Mano Eu não tô acreditando nisso não Tipo assim Não, agora eu vou abrir Agora eu vou abrir Agora eu quero ver Que que é isso? Que presente que é esse? Quem tá dando presente pra minha namorada? Olha isso Tá cheio de guloseimas aqui dentro Olha, tem chocolate Tem outro chocolate ali também Que é de frambuesa E pior que esse chocolate de frambuesa É um que eu gosto de comer junto com a Natália Eu não tô acreditando nisso Isso aqui literalmente é um presente surpresa pra ela Que ela tava escondendo de mim Ou seja, se ela tava escondendo o meu fone E escondendo um presente surpresa de alguém anônimo O que mais que ela não tá escondendo aí dentro do guarda-roupa? Eu vou ver agora Rapaziada, a Natália chegou Ela tá abrindo a porta Ah, ela aí E aí, tudo bem? Tudo Ah, que bom que tá tudo bem Deixa eu te perguntar uma coisa Que história é essa aqui? Explica O que é isso? Eu que te pergunto O que que é isso aqui? O que que é isso? Meu amor Isso é um desenho que você fez Na sua época de escola Isso aqui é um menino Tá vendo? Um menino E tem um nome aqui que eu não tô vendo qual que é Nossa, você achou no caderno? Achei seu caderno de escola É Meu bem, isso aqui é coisa de escola, né? Eu era muito mais nova Ah, não vem com essa desculpinha, não Porque Quem que é esse cara aí? Que você tava de mão dada E aí, do nada, você apagou O que aconteceu? Sabe que eu não lembro Mas eu acho que a gente deve ter brigado, né? Ai, por isso eu tá arriscado assim Entendi Mas por que que vocês estavam de mão dada? Me explica Ah, meu bem Eu acho que ele era meu crush na época da escola Ah, era o quê? Meu crush Ah, seu crush Não era seu crush, não Claro que era Você não tinha nenhuma crush na época da sua escola, não? Ah 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 Eu até tinha uma menina Ela chamava Antônia Ah, a saudade da Antônia Mas era da época da escola, tá? Ah, isso aqui é de época É, época da escola também Mas por que que você tá guardando isso aqui? Ué, não sei Eu nem sabia que meu caderno tava aí Cadê onde você Então eu quero ver Você não liga pra isso, não? Não Então amassa aí Eu quero ver se você tem coragem Ah Ah É, isso mostra então pra você Realmente Mas pera aí Só uma eu Ah Tava mexendo nas minhas coisas? Não, 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 não Não, não tava Tava mexendo de novo Não, não Eu tava andando na cozinha Aí eu fui comer um bolo Aí ele caiu nas minhas pernas O caderno não tava na cozinha? O que que o caderno tá fazendo na cozinha? Eu também não sei Inclusive você tem que olhar melhor o lugar onde você guarda essas coisas, tá? Ó E agora eu vou lá porque eu tenho que ir no banheiro Tchau Tchau